Aqui é o André do Switch em Brasil e hoje eu vou fazer uma review de um jogo que saiu uma versão física mas que já estava disponível online, se eu não me engano, na eShop do Switch que é o Mercenari Saga Chronicles A versão digital dele está custando 21 dólares canadenses e eu acredito que deve ser uns 16, 17 dólares americanos Infelizmente quando eu entro no site dos Estados Unidos ele automaticamente converte para mim em dólar canadense então não dá para eu saber quanto custa em dólares americanos mas eu imagino que deve ser uns 16, 17, talvez 18 dólares americanos e a versão física dele está custando 40 dólares americanos e 55 dólares canadenses como é de se esperar desses jogos menores, as versões físicas deles são realmente mais caras Então eu vou avaliar esse jogo em relação ao preço da versão digital dele porque não tem motivo de eu avaliar uma versão física que é especial e é mais cara sendo que você pode comprar a versão digital muito mais barato Então eu vou avaliar ele conforme o preço da versão digital, tá certo? Obrigado? Então vamos lá Primeira coisa Se você é fã de Final Fantasy Tactics, compra esse jogo logo porque não tem erro, cara Não tem erro, é igualzinho, é muito parecido com os primeiros Final Fantasy Tactics de Playstation 1 e de Game Boy Advance, aquela Final Fantasy Tactics Advance antigaço O sistema de classes deste jogo é escalona em pirâmide Então você começa num personagem básico, aí depois do level 10 você libera duas opções e depois que você escolhe a opção que você quer seguir você libera mais quatro opções Então cada personagem vai melhorando a sua classe conforme ele vai upando o level A primeira você libera duas no 10 e depois quatro no 20 Eu curto esse sistema de evolução, eu acho que é mais interessante que dá mais motivos pra você ficar rotacionando os seus personagens já que a escolha dos personagens e das missões são limitadas Eu gosto desse tipo de jogo Outra coisa, esse jogo vem com três jogos Então o Mercenai Saga 1, 2 e 3 E aí você, cada um conta a história de uma facção diferente E eu curto isso porque o jogo é barato e eu acho legal que vem três histórias aí pra você seguir Os gráficos deles são iguais aos Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance e do Playstation 1 Só aqueles gráficos pixelados Com os cenários mais ou menos detalhados e tal, simples Mas pra mim, cara, isso é muito nostálgico, eu adorei Pra quem curte os gráficos, por exemplo, do Desgalia Que são mais modernos, mais bonitos Talvez não curta esse jogo Porque os gráficos desse jogo são realmente antigões Mas pra mim, cara, é um saudosismo total Eu era fã de Final Fantasy Tactics Eu zerei um milhão de vezes E ver esse jogo pra mim foi Nossa, voltei no tempo Sou criança de novo Tô jogando meu Final Fantasy Tactics No meu Game Boy Advance Na casa dos meus avós lá longe Cara, pra mim foi muito É muito saudosismo esse jogo E a história dele, né Você tem três jogos Cada um contando uma história de uma facção É muito legal Eu curti Não é nenhum masterpiece de história também Vamos dizer assim Não é um Octopath Traveler Não é um Bravely Default Não é nada grandioso Mas é legal, cara Pra mim a história vale muito a pena E caso você não ligue pra história Você só quer jogar os jogos Você pode pular a história também Tem essa opção Tem jogos de estratégia Que não deixa você pular a história Esse aí, cara Você pode passar a história rapidinho Se você quiser Ter essa opção também Jogabilidade Cara, é muito parecido Com os Final Fantasy Tactics Com algumas mudanças Tá certo? Primeiro Nesse jogo O seu personagem Dá counter sozinho Então os seus personagens Começam com o counter Quando eles são atacados Caso eles possam atacar de volta Eles vão Nos Final Fantasy Tactics O counter era uma habilidade Não era automático Nesse aí é automático Todo mundo tem Habilidade counter já Outra coisa Aqui você Aqui você tem tipo Diferença de skills Você vai upando A skill dos seus personagens E você vai escolhendo Que level você quer upar No Final Fantasy Tactics Você melhorava com o tempo Conforme você melhorava De level Você ganhava habilidades novas Aqui também você ganha Habilidades novas Só que você tem que escolher A quantidade de pontos Que você gasta em cada uma Aí você pode Sei lá Uma habilidade que você usa muito Você quer colocar ela no nível 10 E uma habilidade que você usa pouco Você quer colocar no nível 1 Você tem essa possibilidade Isso é interessante Torna o jogo mais estratégico E também você pode resetar Com uma orb reset Caso você queira utilizar isso Para melhorar as suas skills E etc e tal Também está disponível no jogo Aqui se um personagem morre Ele morre Ele sai do seu time E se você jogar no normal Você tem 5 turnos Para reviver ele Se você jogar no easy São 7 E o jogo Ele é difícil Pelo menos eu joguei no normal Porque eu não gosto de jogar no easy E no normal O jogo é realmente difícil As missões são difíceis Você tem As primeiras não Mas tipo Depois da terceira missão O jogo já começa A entrar no nível de dificuldade Cada vez maior Então assim Não é o tipo de jogo Que dá para você sair Espalhando o personagem Para todo lado E achar que Você vai matar todo mundo Porque seus personagens São overpowers Porque não é o caso Aqui se você não tomar cuidado Você vai perder um monte De personagem muito rápido Porque a maior parte Das missões Os personagens inimigos São mais overpowers Que você Então você tem que tomar cuidado Fazer uma estratégia Posicionar bem seus personagens Para não perder ninguém Tá certo? Então assim Tem que ser feito Com cautela Que nem Final Fantasy Tactics Os primeiros Que nem o primeiro Final Fantasy Tactics Também é um jogo mais difícil Que nem os Fire Emblems Que Geralmente o Fire Emblems Tem um monte de personagem Overpower Mas se você não tomar cuidado Você perde o personagem fácil Porque eles morrem fáceis Aqui é a mesma coisa Se os personagens morrem fáceis Você tem que tomar cuidado Se você for jogar no normal Pelo menos Tem que tomar cuidado Eu gostei bastante Da dificuldade Do jogo Bom O preço do jogo Como eu falei Tá custando aí 121 dólares canadenses Acredito que mais ou menos 17, 18 dólares americanos Cara, a nota A nota do jogo Para mim É 9,5 Eu sou fã De Final Fantasy Tactics E isso é totalmente Pessoal Tá? Se você não gosta De estilo de jogo Provavelmente você não vai achar Que esse jogo mereça 9,5 Mas eu sou fã De Final Fantasy Tactics Eu sou fã Desse estilo de gráfico antigo Eu sou saudosista Eu adorei esse jogo Para mim Merece 9,5 E cara, o custo-benefício dele Para mim Também é 9,5 Tá? O jogo é barato Tá custando só 21 dólares canadenses Vem 3 jogos Tudo bem que são 3 jogos antigos e tal Mas eles dão Umas boas horas De gameplay Tranquilo Se você for uma pessoa Que gosta de ficar Upando skill Liberando tesouro Completando as missões E etc Certinho Bonitinho Vão dar aí Bastante Várias horas mesmo De gameplay Tranquilo Cara, olha Eu fiquei impressionado Tá certo? Eu só joguei a versão física Eu não compro Versão digital Porque não dá Para eu revender E eu coleciono Jogos de Switch Então eu acabo Trocando muitos jogos Que eu não gosto Depois de fazer a review Então, por exemplo Eu vou fazer a review Do One Two Switch E eu vou levar ele Para trocar na loja Eu tenho uma review De jogos de motocicleta Que eu estou esperando Para fazer Que depois de terminar Eu vou trocá-la Aqui na loja E pegar jogos novos Assim como, por exemplo Saiu o NBA Two Key Eu estou esperando Para fazer review dele Mas eu vou trocar O NBA 18 Eu vou trocar O FIFA 18 E etc Conforme vai lançando Jogos novos Então eu geralmente Espero Para comprar um jogo físico Justamente por causa disso Porque eu acabo Devolvendo na loja Pegando um outro jogo E etc E tal Então Cara Olha Não gaste dinheiro Com a versão física Não tem necessidade Só se você for Um colecionador mesmo Mas Se você gosta Desse estilo de jogo Se você é fã De Final Fantasy Tactics Vai lá na loja Vai lá na eShop E pode comprar Porque esse jogo É delicioso Tá certo? É isso aí galera Eu vou finalizar por aqui Espero que você tenha gostado Do vídeo E obrigado E a gente se vê A próxima Fui Tchau 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 Tchau